Ontem à noite um feminicídio chocou moradores e navegantes. O filho da vítima, de 13 anos de idade, relatou ter visto a mãe sendo esfaqueada pelo marido dela. Uma cena que o rapaz não consegue apagar da memória. O homem fugiu logo depois do crime. Na foto, um casal que aparentemente se gosta. Mas na rotina dentro de casa, discussões. Por volta das 8 horas da noite desta quinta-feira, Rosane Vieira, de 48 anos, foi morta a facadas. Um dos golpes atingiu o pescoço dela. O apontado como autor do crime é o próprio marido, Luiz Pereira, de 49 anos. Ele teria discutido com a mulher enquanto ela trabalhava nesta sala de costura, que fica anexa à casa onde eles moram. A vítima não chegou a ser levada ao hospital. Morreu aqui mesmo. O filho de Rosane, enteado de Luiz, de 13 anos, presenciou o crime. O relato é que Luiz teria cometido o crime por vários motivos. Um deles, um desentendimento com relação a uma enteada que iria morar na casa junto com eles. Ele fugiu com o próprio carro do local do crime, que fica nesta rua do bairro São Domingos, em Navegantes. Logo depois, fez esta postagem nas redes sociais. De acordo com a polícia militar, o homem não tinha passagens criminais. Só que os parentes da vítima dizem que ele era bastante agressivo e que já tinha feito ameaças a ela e aos enteados. O casal tem três filhos, gêmeos de 8 anos e uma menina de 5 anos de idade. As crianças agora vão ficar aos cuidados dos tios. A filha de Rosane, grávida, ficou muito abalada e teve que ser amparada pelos parentes. A família pede justiça. O caso já está com a polícia civil, que vai abrir o inquérito. As testemunhas vão ser ouvidas ainda na tarde desta sexta-feira. Já Luiz, não foi encontrado pela polícia militar no momento do flagrante. Eu não esperava o tamanho da covardia que ele fez com ela. Eu não esperava, do fundo do meu coração, eu convivia com eles aqui. Eu não esperava que ele fosse tão covarde. Eu pensasse que ele pegasse o que era dele, que se ele não quisesse mais viver os dois, fosse embora. Fazia já desde outubro que eu não via ela, porque eu não estava vindo aqui por causa dele. Eu quero mais que a polícia encontre ele e faça justiça. Que faça justiça, que não deixe ele solto por aí, porque amanhã ou depois ele vai arrumar outra, igual a minha irmã, para fazer o que ele fez. O enterro está marcado para esta sexta-feira tarde no cemitério do bairro Machados. As mulheres que sofrem ameaças ou qualquer tipo de agressão devem denunciar. Em caso de violência doméstica, não hesite. Procure ajuda imediatamente. O telefone 190 da Polícia Militar recebe essa denúncia e vai comparecer para lhe ajudar. Não hesite. Se não for caso de emergência, se for outro tipo que não seja agressão física, você pode denunciar através do número 180. A Polícia Civil de Santa Catarina também tem o número de WhatsApp e também possibilita a mulher fazer denúncias online. Rompa o ciclo de violência. Não deixe isso persistir. Procure ajuda. É lamentável, né, gente, que nós acompanhamos aqui no Balanço Geral o ciclo da violência. Quando ela fala no ciclo da violência, começa com essas restrições, até mesmo de amizade, de trabalho, as imposições feitas em que a mulher, para evitar muitas vezes o conflito familiar, vai cedendo aos poucos. Quando se vê numa situação de total domínio do parceiro e até mesmo perda da sua própria identidade. Deixo de ser quem eu sou em detrimento da vontade e da determinação do outro. E isso não pode acontecer. O relacionamento saudável, ele é pautado no amor, no respeito, no carinho, na parceria, no comprometimento. Infelizmente, não é o que a gente vê nesse tipo de homem agressor que friamente mata a sua mulher sem pensar até mesmo nas consequências. A vida, a família, a criação dos filhos e até a sua própria realidade. E agora ele está solto. E a gente sabe que a doutrinação penal do Brasil, em alguns casos, permite que, pelo fato de não ter acontecido o flagrante, ter sido pego com a boca na botija, cometendo o ato, acaba que a pessoa, o criminoso, o assassino, ele fique até mesmo solto. E imagina o que passa na cabeça desse rapaz de 13 anos, que está vulnerável depois de ver a mãe assassinada pelo companheiro dela, sabendo que ele está solto. Sabendo que a qualquer momento ele pode voltar até mesmo para se vingar da denúncia que foi feita, daquilo que foi falado, do relacionamento conturbado que eles viviam. Então, gente, tem que denunciar. Não é apenas a agressão física, mas também psicológica, a questão financeira. Muitas mulheres estão vivendo sob essa pressão, sob essa condição. E eu tenho certeza que a polícia militar, os investigadores vão encontrar. E, olha, justiça deve ser feita, não em vários casos que a gente está acompanhando, que a impunidade toma conta de determinadas situações, porque buscam justificativas do ato como forma de buscar a absolvição do fato. É lamentável. É complicado demais.